A CIDADE NO BRASIL Sou professor de filosofia e este programa é sobre ética. Não sei o que quer dizer, não. Não sei nem o que é ética, qual é? Ética, não é? É muita coisa. Ética é o que vem na minha cabeça? Hum... Respeito. É da ética que vem a moral da pessoa. Ética é ser o correto, ser honesto, ter ciência do que está fazendo com os outros para não passar a falta de ética, a falta de honestidade. O que você acha que é ética, Luciano? A ética é parte da filosofia que lida com as ações humanas, discutindo quais são melhores, quais são piores. Alguns vão falar em certo e errado. Então a ética lida com a prática. Ela lida com o modo como as pessoas vão agir. Ela não está perguntando o que as pessoas são, o que as coisas são. Está perguntando como se age. E, diante de cada situação, qual é a ação mais adequada. Hoje em dia o difícil é fazer a coisa certa. Não precisa nada de ninguém, está me compreendendo? Ajudar o próximo. Ter respeito, não só com os mais velhos, mas com o próximo também. Não matar, roubar, não levantar falso, né? É o testemunho. Discursão, eu acho que é errado, mas quando alguém ofende minha mãe ou meu pai, não dá para segurar. Você fazer para a pessoa o que você gostaria que ela fizesse para você, entendeu? Se você não gosta que ela implique com você, por que você vai implicar com ela? Como escolhemos o que escolhemos? Como inventamos nossa própria vida? Podemos levar em conta o que nos parece certo, o que aprendemos que é errado. Aquilo que nos disseram está do lado do bem, o que diz a lei. Mas, afinal, o que guia nossas decisões pessoais? Já ouviu aquela novela P.K. do Capital? Sim, há bastante tempo atrás, né? Lembra que tem uma história de um motorista de táxi que encontrava um dinheiro no carro e aí ele fica sabendo que é dinheiro roubado, é dinheiro que pode mudar a vida dele. O Carlão ficava toda a novela na dúvida. Se devolvia o dinheiro para o dono, se usava para tratar do pai dele, que estava muito doente. E eu entregava, né? Ramal, não, eu levava para casa. E eu entregaria. De boca, falando para você assim, é fácil falar. Agora, e as necessidades? Na hora, será que eu estaria precisando do dinheiro? E como o senhor vê isso? Eu salvaria o meu pai. Salvaria o seu pai? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida ou com um pouco de dúvida? Não, sem dúvida. Eu, sem dúvida, eu salvaria. Porque é uma questão de salvar, né? É diferente. Olha, eu acredito que a primeira coisa que todos pensam é em guardar o dinheiro. A verdade é a seguinte, a crise financeira que a gente está vivendo, né? A gente está muito sem dinheiro, sempre com problemas. Eu sei que a honestidade está em primeiro lugar. Isso daí, sem dúvida, todo mundo sabe. Mas eu acho que gera uma tentação. Esse dilema sempre vai existir, mas no meu caso específico, eu não quero nada que é de ninguém. Dilema é quando você tem que escolher entre duas posições que ambas têm qualidades e defeitos. Ou ambas têm qualidades. Então não é apenas uma escolha simples, é uma escolha pesada, difícil. Qualquer lado que você vai tomar vai ser muito complicado e você vai ter que abrir mão de pontos importantes. Como entre não deixar alguém morrer e ficar com o dinheiro que é dos outros para cuidar dessa pessoa, para salvar essa pessoa. Aí um dilema ético. Eu vou entregar para a polícia, só que eu vou falar, será que você pode me emprestar uma parte desse dinheiro para me salvar meu pai, que está bem na morte? Eu pegaria o dinheiro, resolveria o caso do meu pai. Aí depois de resolver tudo, eu iria na polícia. Eu pago tintim por tintim, tintim por tintim, mas eu salvo meu pai. Nem se eu ficasse com 50 anos ajuntando dinheiro, mas eu pagava. Não estou considerando que eu estou pegando emprestado. Emprestado. Juro que eu vou devolver, tostão por tostão, desse dinheiro que não é meu. E o seu Jorge? O interessante do dilema ético é que é onde não tem mais récord. Você não pode dizer, o certo é isso. Eu acho que o pai vem primeiro do que o dinheiro, entendeu? O dinheiro é uma nota, tá? Um papel, mas que vale. Mas uma pessoa, uma pessoa, ela não vai voltar, entendeu? Mas o dinheiro pode, existem muitos iguais, mas a pessoa não existe igual. Caso de vida ou de morte, senhor. Meu amigo, não dá. Não, eu sei, eu sei, o senhor já disse que o senhor é só o piloto, que o senhor não pode resolver tudo sozinho, eu sei, disso eu entendo também. Eu acho até que o senhor está com razão, mas, por favor, deixa eu falar com o dono. Meu amigo, não dá, eu já falei, ele está viajando. Meu pai, ele é meu pai, eu só tenho ele. A ética está no cotidiano das pessoas. Quando você escolhe se passa ou não num sinal fechado, quando você escolhe se frauda ou não uma conta, se salta ou não para entrar num show, você está sendo antiético. Quer dizer, você está indo contra certos princípios que você não gostaria que violassem em relação a você. A maior parte das pessoas acha que sabe o que é certo ou errado, mas elas entram em dilemas éticos quando são dois valores importantes que se contrapõem. Qual o dilema ético mais sério que o senhor já teve na sua vida? Olha só, diversas coisas éticas acontecem na vida de uma pessoa. Eu vejo a minha esposa, se por acaso ela passa numa rua e alguém mexe com ela, ela não vai me dizer. Porque é uma questão de ética, ela não quer que eu tenha alguma atitude, vamos falar assim, ela me preserva, ela me reserva. Eu faria a mesma coisa quando, se o senhor fosse casado e tivesse a sua esposa, e eu soubesse que a sua esposa, o traísse, eu, muito amigo seu, talvez não fizesse nada para lhe contar a verdade. É uma questão de ética, eu preservaria. O senhor não contaria? Não, não contaria. E por que, seu Antônio? Para lhe preservar, porque sou muito seu amigo, eu não gostaria de ver você sofrendo. Eu poderia alertá-lo, né? Não existe ética absoluta. Há valores que foram apresentados por muito tempo, com valores que são para todo mundo, mas no correr do século XX ficou muito difícil manter isso. A gente foi percebendo que existe uma diversidade muito grande de costumes, de crenças, de convicções. A gente está aprendendo a viver na diferença, a gente está aprendendo a respeitar valores diferentes de outras pessoas. E isso é muito positivo. O que a gente está interessado é em pegar, sobretudo, o dilema ético. Cada pessoa vive ou viveu numa situação difícil. Quer dizer, qual foi a dificuldade que uma pessoa teve para tomar uma decisão, para ir contra preceitos existentes, para criar uma ética própria. Eu queria começar te perguntando, Quando foi, como foi que você percebeu que você era um menino diferente dos outros? Na realidade, a coisa começou muito na infância, né? Quando eu comecei a perceber, pela repressão da família, que se eu brincava de boneca, a família reprimia. Havia uma diferença do que eu gostava para o que a minha família me permitia. Qual foi o momento que você disse para você, chega? Já depois de formada, eu trabalhava numa instituição de ensino, tinha ganho dois prêmios, Target, da Federação de Publicitários. Era uma publicitária recém-formada, Trabalhava, dando aula, trabalhava numa agência de propaganda. E um belo dia, meu chefe me chamou e disse para mim, Ou você se veste como um homem, um publicitário decente, ou eu vou ser obrigado a te mandar embora, porque você está feminino demais. E eu não posso ter um funcionário travesti. E aí eu parei, pensei, e eu disse, Então você vai me demitir. Porque durante vinte e tantos anos da minha vida, eu me violentei, fazendo sempre o que os outros queriam. Nesse dia, com o seu chefe, o que você falou? Não. Nesse dia, depois dessa conversa, eu disse, Não é por aí. Eu não vou mais me violentar dessa forma. Porque para mim era uma violência muito grande. Ter que me vestir de homem, ter que fazer o que as pessoas queriam, e não estar bem comigo mesma. Aí eu tomei a decisão. Eu vou assumir a minha porção mulher, até mesmo porque eu já me vestia de mulher à noite para fazer show, para fazer trabalhos enquanto atriz. Qual foi o nível de sofrimento? Em que momento você sentiu que... Porque você deve ter sofrido por isso tudo, né? Eu sofro até hoje. Eu estou condenando a viver sozinha. Porque a maioria dos homens que têm interesse em estar comigo é um interesse só sexual. Quando alguns manifestam sentimento, eles dizem, Eu gosto de você, eu queria poder viver com você, namorar com você. Mas eu não posso assumir isso. Porque a sociedade... O que os meus amigos vão dizer? A sociedade não nos respeita e não nos aceita. Ela nos tolera. Então, isso, para mim, ainda é um sofrimento muito grande. Não existe ética na sociedade em relação a isso. Não existe respeito. Não basta eu dizer que meus valores são estes ou aqueles. Os valores podem deixar de ser universais. Os mesmos para todo mundo. Mas há uma palavra-chave para os valores. É a reciprocidade. Os valores que eu escolho têm que ser recíprocos. Isto é, os direitos que reivindico para mim, eu tenho que reconhecer também para meus semelhantes. É eu aceitando a diferença dos outros, como eles aceitam a minha. Esta talvez seja a grande novidade do nosso tempo. A ética não pode mais ser da identidade de todos. Da unanimidade. É uma ética da busca, da dúvida, da diferença. A ética é parte da formação que lida com as ações humanas. Qual a relação entre a ética e a religião? De modo geral, as éticas vieram das religiões. Porque as religiões diziam o que é certo e o errado. E também tinham os deuses que castigavam quem fizesse uma ação errada. Por exemplo, a ideia católica de pecado. Você peca, você vai para o inferno. Então, você age mal, você é castigado por Deus. Então, você vai agir bem de medo de ir para o inferno. Acontece que desde uns 200, 300 anos para cá, muita gente não acredita mais no inferno. Mesmo cristãos, mesmo católicos. Então, começou a surgir a pergunta. E se uma pessoa não acreditar em Deus? Ela vai ser antiética? Só quem acredita em Deus é que respeita os mandamentos? De alguma forma, os mandamentos da igreja contribuem para as pessoas serem mais éticas ou não? Hoje? Eles são uma formulação prática que não esgotam a lei de Deus. E, pelo contrário, a lei é muito mais positiva. Às vezes, o cristianismo é apresentado para o jovem como se fosse um peso, como se fosse alguma coisa que você, mesmo com boa vontade, você faz de uma forma sacrificada. Quando a verdadeira apresentação do cristianismo, ela é positiva. É o amor a Deus e o amor ao próximo. Agora, é claro que você, quando diz sim, você tem que também dizer não. Da mesma maneira que usando aquele exemplo, que quando você diz sim a um determinado projeto, você tem que dizer não a diversas coisas que contradizem este projeto. Muitas vezes, a pessoa tem uma conduta ética, que a gente aprova, mas ela tem essa conduta ética sem nunca ter colocado em xeque, sem nunca ter colocado em questão. E há padres da igreja que celebram o valor da dúvida. Eu acho que a afirmação do indivíduo não vai estar tanto num querer imediato, mas em você pensar, olha, o que pode me dar felicidade? E isso não é uma descoberta de um momento. É todo um processo de vida. É todo um processo de vida em que todas as coisas, depois, mesmo as abstenções, mesmo aquilo que nós devemos, assim, nos negar, serão muito mais suaves. Não estou dizendo que alguma vez não custe, mas isso será muito mais suave e, enfim, se verá um sentido. De certa forma, o sacerdote abre mão de suas escolhas, ou de um certo número de escolhas, em função daquelas que a igreja determina, o Santo Padre pela infalibilidade, ou outros atos. Como fica a decisão da própria pessoa quando ela se vê em dúvida? Eu não tenho nenhuma dificuldade com relação a isso e vários amigos, assim, eu diria até maioria, realmente não tem uma grande dificuldade para a própria formação que tivemos e que abraçamos. Não só tivemos como alguma coisa de fora, mas como alguma coisa, assim, que de fato abraçamos e abraçamos com uma segunda natureza. Eu não gostei muito de falar da minha vocação, porque tem gente aí com histórias maravilhosas, tem gente até que ouviu vozes, sei lá, eu nunca ouvi voz nenhuma, não, eu simplesmente, eu vivia naquele ambiente, num ambiente religioso, eu senti vontade de realizar esse trabalho, eu senti vontade de seguir esse caminho e hoje sou feliz. Muita gente acha que ser ético é não fazer uma série de coisas erradas. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Ser ético não é apenas se abster de fazer o mal, ser ético é fazer coisas positivas. Eu acho que no Brasil, em especial, a gente ouve muito falar em ética, porque o brasileiro afirma a identidade dele em função da dignidade ética. Então, tem a impressão de que numa sociedade como a brasileira, tão perturbada, com tanta insegurança, com tanta incerteza, em que a gente pode perder o emprego, em que a economia pode afundar, a âncora principal que cada um agarra para se sustentar é dizer-se ético. O Brasil é o país que você vê que é o país que tem mais coração no mundo, é o brasileiro. É, mas o brasileiro é só gente boa. Vai ter uma metade não, a metade sim. O povo brasileiro, com certeza, ele é ético, mas eu acho que o povo brasileiro precisa de uma oportunidade. Quem você acha mais ético, os mais pobres ou os mais ricos? Com certeza, os mais pobres. Eu acho que as pessoas humildes, elas levam muito em consideração esses valores, sabe? Honestidade, entendeu? Não existem valores diferentes em termos de ética, não. Não, não. O Brasil, como no mundo, a ética é uma formação que a família deu, é uma questão familiar. O senhor acha que vem da família, então, a ética? Com certeza, lógico. É como um alface vem da lavoura. Tipo, o filho do pobre, se ele aparece com alguma coisa em casa, o pai vai procurar saber, porque, pô, eu não tenho dinheiro para você ter isso. Como, onde você arrumou isso? Já o rico, ele tem muito dinheiro, não vai sentir nada de diferente, né? Se o filho dele aparecer com uma coisa, um objeto estranho, né? Ele vai achar que o filho foi lá e comprou. O maior problema hoje, em termos de ética, é as pessoas quererem se isentar da responsabilidade de sua escolha. Você faz uma escolha. É você. Pode ser seu pai que mandou, pode ser a religião que mandou, mas, no fim das contas, quem tomou a decisão, quem agiu, foi você. E você é o responsável pela sua ação, não Deus ou o seu chefe ou quem seja. E isso é muito difícil de assumir. É muito difícil de assumir que o que quer que uma pessoa tenha feito com a sua vida, tenha tornado boa, tenha tornado má, a responsável é só ela. Então, nós precisamos desenvolver uma ideia de responsabilidade, de que eu respondo pelos meus atos, sejam eles bons, sejam eles maus, me tragam vantagens, desvantagens, mas que, em última análise, sou eu quem faço a minha vida, quem construa a minha vida. Quando eu escolho, eu não estou só escolhendo fazer uma coisa, eu estou escolhendo quem eu sou, estou escolhendo a minha identidade. Isso que é importante. Eu furtei um carro, entendeu? E saí para me divertir, saí com as pessoas, com meus amigos. Não escondia que era roubado, não, entendeu? Mas quem quisesse me acompanhar, quem me considerava, assim, gostava de mim, me acompanhava e não estava nem aí do risco que nós corriamos. Eu fui autuado pelo delito que eu estava no momento, fui flagrado, e fui obrigado a cumprir uma pena. Fui transferido para Bangu, no presídio Muniz Sodré, onde eu fiquei por mais uma semana até conseguir meu habeas corpus e responder o meu processo em liberdade. O momento que eu percebi de que eu estava fazendo era errado foi quando eu fechei e abri os olhos e me deparava com aquele monte de pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, de gírias diferentes, de comportamento estúpido, entendeu? Que eu abri e fechei os olhos por vários dias e caí na realidade que aquilo estava acontecendo comigo, ou seja, era um pesadelo, entendeu? Foi um pesadelo que aconteceu na minha vida que eu não quero um desejo para ninguém. E eu cheguei a essa conclusão de que eu poderia fazer algo para poder viver melhor. Por mais que a gente tenha passado e feito coisas erradas, a gente é capaz de relevar, de superar esses obstáculos e ser muito feliz, entendeu? Crise é uma palavra muito interessante. A gente vive há muito tempo no Brasil na sensação de estar em crise e de que crise é uma coisa ruim da qual se deve sair. Então, a crise é sempre vista como momento de passagem, mas geralmente como momento de passagem negativo, do qual é bom sair. Só que a palavra crise vem de uma palavra grega, que é crinô, é um verbo que quer dizer triar, distinguir, escolher. A crise é o grande momento de escolha. É na crise que você coloca todos os podres para fora e você tem condições de saber o que é correto. Quando eu tiver um filho, eu vou orientá-lo máximo pela experiência de vida que eu passei, que eu aprendi. e vou querer que ele aprenda o errado e aprenda o certo. Porque o errado também pode ser certo, entendeu? Eu vou querer que ele tenha esse conhecimento das duas coisas para ele se escolher o que é melhor para ele mesmo, entendeu? Porque eu não posso mandar na vida de ninguém, por mais que seja um pai, um filho, uma mãe. Eu acho que eu fiz um errado e que acabou dando certo sem querer. Por isso os dilemas e escolhas se tornam tão importantes. Por isso as pregações não resolvem mais as questões éticas. Não adianta mais só repetir o que achamos certo ou errado. Precisamos indagar, perguntar, escolher. Não existe ética na sociedade. Não existe respeito. e não existe respeito. Senti vontade de realizar esse trabalho, sentir vontade de seguir esse caminho e nós estamos felizes. Por mais que esteja no pai ou no filho ou no mãe, eu acho que eu fiz errado e que acabou dando certo sem querer. Sei que a honestidade está em primeiro lugar sem querer. Esse dilema sempre vai existir. Porque lá a questão de salvar, não é diferente. Eu pago Tintim por Tintim. Tintim por Tintim. Mas o salvo não vai. É nem se eu ficasse com 50 anos ajudando dinheiro mas eu pagava. Tintim por Tintim. Tintim por Tintim. Tintim por Tintim. Tintim por Tintim. Tintim por Tintim.